Boa tarde, professoras. Boa tarde, professores. Sejam bem-vindos a mais um canal do Professor. E hoje a gente vai fazer uma webinar um pouco diferente. Primeiramente, eu peço desculpa para vocês e para nossa convidada. A gente teve alguns problemas técnicos, alguns problemas na transmissão, mas como a gente já tinha agendado com vocês e com a nossa convidada esse bate-papo, essa conversa. E nós percebemos ali no chat o interesse de vocês, a interação de vocês. Então, nós mantivemos o nosso compromisso aqui de conversar, de divulgar, de dialogar com vocês. Então, vocês percebem que a gente até está num cenário diferente. Eu tive que vir numa outra parte aqui da secretaria para bater esse papinho com vocês. Bom, então eu disponibilizei lá no link antigo da nossa webinar esse link novo e eu espero que esteja dando tudo certo. Júlce, a nossa convidada de hoje, muito obrigado pela sua participação. Desculpe esse atraso que a gente teve de alguns minutinhos, de te fazer esperar, mas com certeza com esse pequeno atraso, com essas questões de transmissão, nós vamos te receber da melhor maneira, com o carinho que você merece, com atenção e valorizar o que você traz para conversar com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço o convite e, em especial, estou feliz porque o pessoal se engajou aqui numa conversa lá no chat e a gente foi refletindo um pouco já sobre as nossas, os nossos desafios enquanto docentes nesse momento, né? E o pessoal está pedindo o link, eu acabei de colocar o link desse nosso encontro aqui no link antigo, lá no chat, para que o pessoal acesse. Perfeito, eu já tinha colado também, mas a nossa equipe, que está fazendo a mediação, que está fazendo a interação, cola também. Obrigado, Júcia. Sem problemas. Bom, então vamos ver se o pessoal vem, então, né? A gente vai fazer o comento inicial, acho que o pessoal está chegando aí. Está chegando. Que diferente do YouTube, aqui a gente não tem uma noção, né? De quantos estão vindo, quantos estão migrando, mas se eu der uma olhadinha lá no chat, ainda tem pessoas aguardando, 45 pessoas. Eu estou colocando o link novamente, ó. Estou colocando lá. Para migrarem, para embater um papo e participar conosco. Júcia, enquanto as pessoas vão chegando, vão nos visitando, você quer contar um pouquinho da tua formação? Esquentando, mais ou menos, o nosso tema? Sei que você preparou um material. Então, dando uma dica, né? Dando uma pista do que a gente vai conversar. Maravilha. Bom, eu trabalho com formação de professores há mais de 10 anos, sempre com foco em inovação, metodologias ativas, integração de tecnologias. Então, eu digo que é uma militância, né? Até trabalho em integração de tecnologias, né? E, ao longo desse tempo, eu digo que eu sou privilegiada, porque trabalhar com professores e com formação de professores é aprender todo dia, né? Aprender com as experiências dos colegas e ser capaz de apoiar esses professores a aprender em rede, né? Mesmo que, muitas vezes, em muitos momentos, eu seja parte dessa rede, né? Eu seja esse veículo de contato, de alguma maneira, é uma forma de a gente construir um legado e um conhecimento coletivo, né? Com certeza. Nesse momento, assim, eu tenho trabalhado... Sou professora universitária também, aqui no Instituto Singularidades em São Paulo, e trabalho com formação inicial também, né? Sou designer educacional. O designer educacional é aquele profissional que compreende como é um curso online, né? E de que forma a gente consegue propor experiências de aprendizagem neste modelo. Então, uma coisa interessante é que é uma coisa que eu não estava tão mais conectada, porque a educação básica não tem esse modelo, né? A gente não trabalha com um modelo 100% online. O que a gente tem é a integração de tecnologias no ensino presencial. A gente vai até falar um pouco disso aqui. E eu fui retomar todos os meus aprendizados para apoiar os professores nesse momento, né? Porque é de lá que saem as grandes pesquisas, os grandes aprendizados sobre como desenvolver experiências de aprendizagem online. É nessa área do design educacional, né? Além disso, eu trabalho com produção de conteúdo educativo, material didático pedagógico. E, nessa pandemia, eu tive uma experiência muito específica, porque eu fui gestora do Centro de Mídias da Educação de São Paulo, que eu sei que vocês também têm. Eu sou estudante, né? Então, lá no finalzinho de março, eu fui convidada a me unir a equipe enorme do secretário Rocieli, né? Nesse desafio da gente conseguir apoiar no desenvolvimento de conteúdo educativo com foco em TV, com foco nas plataformas digitais. E foi um aprendizado incrível. São 3 milhões e 800 mil alunos, né? É muito desafiador. E vocês também, né? Vocês vivem nessa jornada. E eu não sei se você estava diretamente envolvido no Centro de Mídias, né? Esse ano é um desafio, né? É novidade para todos, é um desafio para todos nós, né? Enquanto professores, ou estamos relacionados, associados com a educação, para produção de conteúdo, né? Ou para transmissão, né? Então, se é um professor que já está pegando um material pronto, um objeto educacional, um slide, uma apresentação, uma sequência didática, ou nós, que estamos constantemente produzindo materiais, é tudo muito novo, né, Júlce? Embora a gente já esteja acostumado a fazer essas produções, mas o formato que nós temos hoje, ou a velocidade que a gente tem hoje, é muito desafiador, né? E, com certeza, é um grande aprendizado. Pois é. E eu acho que a palavra de ordem é aprender fazendo, né? Eu acho que é muito daquilo que a gente, que trabalha com inovação, né? Tem conversa com os professores, a gente aprende fazendo, a gente aprende refletindo sobre a prática, né? Com certeza. É Paulo Freire, né? Ação, reflexão e ação. Então, assim, a gente age, pensa e age, né? Então, a gente está sempre nesse processo dialético entre o fazer e o refletir, né? E aqui, se a gente se mobilizasse com todos os desafios que têm cada um dos modelos que as redes estaduais, municipais, desenvolveram para dar continuidade ao ensino remoto, não fazer nada não era uma opção, né? Então, acho que isso é muito importante, não fazer nada não era uma opção. Então, acho que isso é uma coisa super importante para a gente pontuar. É, assim, meu profundo respeito aos gestores educacionais, aos profissionais de educação, que não se furtaram ao seu trabalho de fazer acontecer a educação, né? Como foi você, as condições que a gente tem, né? Com certeza. E, assim, por ser muito novo, ousar, tentar, ninguém nasce sabendo, a gente acerta, às vezes erra, às vezes a gente, a partir de um erro, a gente acaba consertando e acaba acertando, então, é bem como você falou, né? Esse ousar, esse tentar, nos reinventarmos, e daí foi o convite que nós fizemos a você, né? Tudo bem, né? A gente está nessa situação, estamos fazendo o ensino remoto, as redes, né? Municípios, o Estado, a rede privada, cada um dentro das suas possibilidades, do tamanho da sua rede, dentro da sua realidade, se é anos iniciais, se é ensino fundamental, anos finais, ou ensino médio, e aí, né? Está passando o tempo, estamos fazendo o nosso ensino remoto, nas plataformas, com as videoaulas, com os aplicativos, com o material impresso, e um retorno, né? Quando nós retornarmos, dentro de um período pré-estabelecido, e eu estava conversando com a Jússia, anteriormente, né? Cada Estado, ou cada município, está fazendo seus estudos, e nós ainda estamos com o nosso ensino remoto, mas e quando nós retornarmos, né? Vamos retornar da mesma maneira, né? Então, a gente já fazia esse trabalho com os nossos estudantes, mesclávamos um pouco, né? A gente tentava fazer um pouco do híbrido, a gente trabalha em sala de aula, trabalhava as mídias, mas viemos para o ensino remoto, mas e essa volta? Será que nós voltamos iguais, Jússia? Estávamos falando disso há pouco, lá no outro chat, que é essa questão do legado, né? Assim, como que a gente faz, né? Assim, uma coisa que a gente vê é que há um esgotamento de algumas coisas, né? Assim, pelo excesso mesmo, o excesso de tela, o excesso de lives, eu comentei até que as lives dos sertanejos, né? Aquela live do domingo, que ficava cinco horas, já se esgotou esse modelo, já estão pensando em outras coisas para fazer. Então, eu acho que é isso, né? Uma das coisas que eu vejo dos professores é que a gente foi construindo esses processos, em algum momento a gente percebeu que alguns não estavam funcionando muito bem, né? E que, de alguma forma, a gente vai tentando outras maneiras, mas acho que uma coisa que, para mim, é um legado muito forte que trabalho com formação de professores com foco em tecnologia, especialmente o quanto os professores aprenderam do ponto de vista instrumental do recurso. O que acontece? Nesse processo de formação de professores, eu gastava muito tempo com os professores por uma série de questões, né? E eu vou até comentar aqui. A gente gastava muito tempo no como faz, com onde clica, como clica, por que clica. e por mais que a gente buscasse promover essa reflexão sobre aprender fazendo, né? Tecnologia é muito do mexer, é muito do fuçar. Isso. Experimentar, tocar, acerta, erra, aperta, desclica, né? Mas tem uma forma, né? De aprender que a gente tem... A educação é assim, né? A educação, cultura escolar que a gente tem, ela é muito centrada nisso, né? Em alguém te explicando e você dali seguindo adiante, né? Eu acho que nesse ponto os professores, eles se encorajaram a aprender fazendo, né? E toda a dor que isso tem, porque tem uma dor, né? Obviamente, né? Não é fácil você tentar fazer, você perder tudo o que você fez. Mas é muito difícil que não seja assim para muitas pessoas. Inclusive, né? Uma coisa que os professores vão concordar comigo aqui, com relação aos seus estudantes, é que por mais que exista um mito de que eles são nativos digitais, o que a gente tem muitas vezes é um uso de tecnologia muito restrito para algumas funções, né? E de quando a gente coloca o aluno como protagonista na construção do conhecimento via tecnologia, a gente começa a perceber uma série de lacunas desse conhecimento sobre tecnologia. E aí, de novo, a gente vai voltar. Como é que é o processo, né? Para muitos professores, e é natural, viu, gente? Assim, essa fala que eu estou fazendo não é uma fala de crítica, ela é uma fala de entendimento, de compreensão, é uma fala de acolhimento, tá? As pesquisas mostram isso. Normalmente, os professores, eles têm fases do seu aprender, e que alguns vivem essas fases, outros vivem e não vivem, né? Mas, enfim. Mas a gente tem essa fase de aprender, instrumentalizar, aí a gente substitui uma forma de fazer que a gente tinha por uma outra forma de fazer utilizando tecnologia, sem necessariamente mudar a forma de ensinar, né? Sem usar o potencial que a tecnologia tem para ensinar. E aí, à medida que a gente vai se aprofundando nesse uso, trocando conhecimento, conhecendo experiências, a gente vai ampliando esse nosso olhar sobre o uso da tecnologia, né? E a gente vai percebendo o quanto ela pode potencializar o aprendizado dos estudantes, né? E como ela pode colocar o estudante no centro do processo. Então, eu queria começar a nossa reflexão aqui. Acho que o pessoal está chegando, né? Alguns foram tentando, alguns disseram que conseguiram. Eu acredito que sim. Deixa eu colocar um boa tarde aqui para ver se alguns colegas respondem. Em último caso, Júcia, nós temos a webinar, ela fica gravada, né? A gente disponibiliza. E a gente vai conversando com eles, disponibiliza o teu material para vocês. Eu fiz aqui o teste, o link está funcionando, né? Eu colei aqui no... É, sabe o que o ato? É a experiência de vida de YouTube. O YouTube, muitas vezes, ele bloqueia... Links. Por isso que eu coloquei agora para o pessoal, estou colocando esse recadinho, eu estou entrando no site, no Facebook da Redesenho Educacional, ou vocês podem fazer isso também nas redes de vocês? Pode ser. Eu coloquei o link lá, porque aí eu acho que o pessoal pode acessar. Porque realmente, a gente coloca no chat, né, Júcia, o link, mas a gente não consegue na descrição. É uma pena, né? Porque ele possa cortar. Eu vou acabar tirando o meu som, só quero fazer um teste, como que eu estou vendo, mas a gente pode continuar. Olha, tem 57 pessoas assistindo. Então, tá. Bom, eu coloquei lá, deixei o recadinho para o pessoal entrar no Facebook. É só pegar o link pelo Facebook. Acho que se o pessoal que está aqui puder ajudar a trazer os colegas para cá... Porque muitas pessoas estão participando. A Vanessa, a Ângela, a Judite, a Márcia, a Antônia, tem bastante pessoas. Algumas pessoas dando boa tarde. Fabiano, confirma que está nos vendo, estou vendo, o Judite. Então, tem bastante, tem o Meurer, tem bastante pessoas, com certeza, deu certo. A Ângela, perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Podemos começar, sim. Tá certo. Eu sou daquelas, nenhum a menos, né? Já não sei se você disse que eu tinha um chinês, que a professora, ela vai pegando os alunos e não deixa ninguém para trás. Eu sou esse tipo de... Com certeza, exatamente. Mas a gente que é professora é assim, né? A gente pega, manda... Ótimo, que bom, agora eu estou vendo os boas-tardes de todos, que bom que deu certo, gente. Agora que estão entrando, desculpem, a gente não começou, a gente está esquentando o papo, né, para que vocês não percam nada. Ninguém, ninguém larga a mão de ninguém, ninguém deixa ninguém ir para trás. Exatamente. E obrigada pela paciência, né, pessoal? Deu esse probleminha aí, mas o pessoal ficou. Assim que é bom. Não, e a internet é assim, né? Algumas webs que nós fizemos, atrasou um pouquinho, caiu a conexão. Eu falei, o mundo inteiro, né, Jú, você está usando a internet. internet, né? Estamos num horário que é comercial, quase três da tarde, cai, oscila, não deveria ser normal, né? Não deveria, mas infelizmente acontece. Esse é um efeito colateral, né, do uso da tecnologia, né? A gente acabou tendo um super uso, a gente tem duas extremos, né? Conversávamos há pouco com os professores sobre um grupo de alunos que não tem acesso. A gente tem um grupo, né? A gente tem mais ou menos, tem várias pesquisas que mostram, aí não tem o número de cabeça, mas a gente tem aproximadamente 66 a 67% da população brasileira que tem algum tipo de acesso à internet. A gente tem um contingente fora de pessoas, né? Claro. E a gente percebeu que tem muito que o celular, né? Aumentou muito o uso do celular, né? Assim, desktops, notebooks, é mais agora o móvel, né? Mas bem mesmo, assim, celular, smartphone, porque todo mundo tem um dispositivo na mão. Exatamente. E tem uma tendência também, viu, Fabiano, de... Essa tendência do uso dos dispositivos móveis com acesso à tecnologia, ele já vem aí de alguns anos. Mas tem uma coisa interessante nesse uso pra gente pensar enquanto docentes, né? E essa discussão já tem acontecido aí desde 2015, mais ou menos, né? De educação com dispositivos móveis, que é o uso da tecnologia no celular, ele é muito pra consumo, um pouco pra produção. E quando você produz com tecnologia por dispositivos móveis, é por isso que tem um crescimento dos aplicativos. Porque o aplicativo, ele te dá alguns templates, né? Alguns modelos, ele te dá algumas funcionalidades e com poucos cliques, você consegue produzir dentro de um padrão. Porque se a gente... Porque isso, produzir uma coisa com, por exemplo, orientado a objeto, como é o caso do PowerPoint, tenta produzir um PowerPoint num celular ou num tablet. pra você ver se você não fica doido, você larga tudo lá. A não ser que você use os modelos, que já vem, já vem pra facilitar a sua vida. Mas é porque o computador, ele te permite muito mais autoria no sentido de personalizar o que você quer produzir. E o celular agora, por meio do aplicativo, está permitindo produção. Porque se fosse produzir como a gente produz o computador, é outra experiência, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. É a praticidade, né? É essa velocidade. A gente até consegue fazer algumas ações, mas como você falou, né? Pula-se algumas etapas, porque já tem pré-definido, modelos, templates, né? E aí, outra dor dos professores agora é o volume de conteúdo produzido no celular. E por sua vez, os alunos não têm mais espaço, nem os professores têm mais espaço nos seus celulares pra produzir conteúdo. porque está tudo cheio, né? Não dá pra baixar o aplicativo, etc. E aí, a gente vai aprendendo outras coisas, né? Então, lá no centro de mídias, a gente gravava pros professores vídeos de como usar nuvem pra você melhorar o seu celular. Ainda assim, continuar com tudo acessível lá no seu celular, só que não salvo no seu celular. Isso. Salvo na nuvem e via aplicativo da nuvem você conseguir acessar os seus arquivos. E aí, a gente vai aprendendo coisas, pessoal, que eu tô trabalhando essas temáticas com os professores, há pelo menos sete anos. E agora tem a dor, né? A dor de aprender sobre algumas coisas. E são legados, assim. Foi o que eu disse. Por mais que doa, a gente aprendeu muitas coisas. Então, vocês têm que se sentir orgulhosos sobre essa jornada de aprendizado que vocês construíram nesse período, né? Com certeza. Toda essa caminhada não pode não ter sido fácil. Mais fácil pra alguns, mais difícil pra outros. mas, com certeza, apresados. A gente tá levando alguma coisa, com certeza. Certo. E aí, pra começar a nossa conversa, eu queria colocar alguns slides que eu vou fazer umas provocações aqui pra gente pensar sobre algumas coisas. e eu queria começar essa reflexão com os professores com essa pergunta, que é a nossa pergunta de hoje, né? Como é que a gente pode potencializar as experiências educativas que estão sendo realizadas nesse momento de educação à distância? E aí, já começam os desafios, porque... Educação à distância é a palavra que a gente usa pra se definir esse momento que a gente tá vivendo. Tá bom, então vamos pensar. No momento de educação não presencial. Isso. Será que é educação não presencial? Eu vou colocar aqui um riscadinho porque eu vou provocar vocês a pensarem um pouco sobre essa ideia de presencial e não presencial. Então, vamos dar um nome que tá sendo usado aí mais por pesquisadores, enfim, pra diferenciar de uma educação online, né? Que é o ensino remoto emergencial, né? Que é considerar que, na educação básica, a gente não tinha uma tradição de experiências de aprendizagem em que a maior parte do tempo elas acontecem remotamente e que, portanto, a gente fazenda o ensino remoto emergencial. Ok, vamos sair com essa definição por enquanto? Depois a gente volta nela pra ver se a gente tá satisfeito. Respira. Já começa por aí. Os professores falam, meu Deus, mas o que eu tô vivendo, né? Eu tô vivendo uma distância, não é a distância, é o que, afinal de contas, né? É uma mescla, é uma mistura, é algo novo, tem... Se a gente for pegar do 100%, tem uma porcentagem do presencial, mas tem uma porcentagem do EAD, mas não é um EAD, é bem isso mesmo, né? É, e aí a ideia do híbrido já começa, inclusive, nisso, né? Que é o que nós estamos vivendo. É uma grande mistura de estratégias de aprendizagem, na minha opinião. Falávamos também com os professores de que, pra gente conseguir trabalhar, especialmente nas redes públicas, e a gente sabe do trabalho das redes públicas, né? De trabalhar com diferentes contextos, a gente teve que pensar em mil formas de fazer, né? Não foi uma forma, né? Não foi só ligar aquele Google Meet ali e falar com todos os seus alunos, porque você sabia que alguns alunos não estão ali porque não queriam ou porque não podiam, mas, assim, você sabia que tinha um contingente que nem sabia que aquilo estava acontecendo, né? Então, os professores, as redes de ensino foram pensando em estratégias de equidade, né? E a equidade, aqui, eu gosto muito desse conceito de equidade, que é a gente encontrar oportunidades para fazer, né? Pra que haja, que a gente consiga alcançar o máximo possível, incansavelmente, né? Mas isso não significa não usar os recursos que a gente tem. Então, acho que uma das coisas que, pra mim, foram muito complicadas foi pensar, ah, os alunos não têm internet. Sei lá, 70% dos alunos têm, 30% não têm. Ah, então não vamos usar. Isso não é equidade, né? No momento como esse, a gente tem que pensar em estratégias diferentes para momentos diferentes. Nesse risco de não usar tecnologias brutais, porque um contingente de alunos não tem, você vai perder os demais. Então, como é que a gente pensa em estratégias de alcançar os demais? Inclusive, utilizando os colegas, né? Como é que a gente pode fazer para engajar? Porque não é só ter o recurso, né? Haja visto, você converse com professores de redes privadas, de alto poder aquisitivo, e que estão vivendo o desafio do engajamento, não é a tecnologia que faz isso, né? E aí a gente vai, o que eu quero pensar um pouco com vocês é a respeito disso, né? Aí eu trouxe umas reflexões iniciais, e eu tenho, são pessoas que eu respeito, com quem eu, de alguma maneira, convivo aí nas redes, com a professora Romero Tori, professora engenheira da UF, que trabalha com educação online, inclusive também é professor, e a Camila Schulte também, que trabalha com ciência da computação, envolvida no movimento de mulheres, aí, na educação digital. E aí, nesse período da pandemia, na verdade, o professor Romero Tori já faz essas discussões há muitos anos, sobre um conceito inicial aqui que eu quero trazer para vocês, né? Que é o conceito de real e virtual. Eu posso dizer que essa foto é menos real, porque ela está sendo vista de um computador? Será que uma reunião online é irreal, já que ela está acontecendo pelo computador? Faz sentido a gente falar, por exemplo, então, em realidade virtual, sendo que a reunião online é real, a gente está lá, eu estou lá, você está lá, nós estamos aqui. Estamos aqui, estamos aqui. Estamos vivendo, a nossa vida é real, estamos aqui. Essa foto, ela não é menos real, né? Então, às vezes, a gente faz uma oposição entre real e virtual, que ela não faz muito sentido no mundo, né? Porque a ideia do virtual que a gente utiliza não é oposição ao irreal, né? A ideia de virtual que a gente utiliza quando a gente fala de tecnologias e das pesquisas nessa área tem a ver com uma realidade em potencial, né? É uma realidade diferente daquela realidade que a gente vive. Então, ela é criada digitalmente utilizando outros tipos de recursos não tradicionais, como papel, cimento, plástico, por exemplo. A gente se utiliza de outras tecnologias, né? Que foram criadas pelo ser humano para criar experiências, né? Então, a rigor, o virtual é uma realidade em potencial, né? Ela potencializa, inclusive, a experiência do real. Então, essa é a primeira provocação que eu quero fazer sobre quando a gente fala de real e virtual. Ok. Vamos seguir aqui. Isolamento social. Será que essas pessoas não estão vivendo em isolamento social? Nós temos duas pessoas dentro da mesma casa sentadas no mesmo sofá. em isolamento social. Por algum motivo que aconteceu ali, elas estão vivendo em isolamento social, né? Por outro lado, eu posso dizer que essa experiência aqui do canto direito é um isolamento social? Porque a gente está falando que estamos vivendo em isolamento social. Sim. Essas pessoas estão vivendo em isolamento social? Olha, estão fazendo uma festa. É uma festa, né? É uma festa digital, uma festa virtual da realidade em potencial que a gente falou aqui. Então, o professor Romero, ele fala o seguinte, será que o que nós estamos vivendo, o nome que a gente deveria dar é distanciamento físico? Não é isolamento social? Especialmente porque a gente que viveu experiências de muita interação, acho que você, Fabiano, tantos outros professores aqui viveram experiências, muitas vezes, de se encontrar com pessoas que há tempos você não falava. Por exemplo, a gente criou um centro de mídias da educação de São Paulo com reuniões curvas online durante meses, né? É claro que pessoas estavam indo lá trabalhar no operacional, mas muitos de nós trabalhávamos remotamente. Remotamente. E a gente colocou de pé um centro de mídias. Sim. Então, assim, o que nós estamos vivendo tem mais a ver com distanciamento físico do que isolamento social. E essas palavras, não é para a gente ficar aqui, né, discutindo os termos só por nada. Por discutir, aham. Exatamente. Mas é o que a gente quer provocar é uma reflexão sobre como essas palavras elas têm peso. Inclusive, sobre a forma como a gente pensa as coisas, né? E aí, eu vou dar um outro exemplo aqui. O online e o offline. Então, professores com mais de 30 anos. Alguns vão começar a se entregar agora, né? Quando olharam para essa imagem desse seu discador, né? Exatamente. Quem não sabe o que é é porque tem menos de 30 anos. Esse é um discador no momento em que as pessoas podiam escolher estar conectadas. Né? As pessoas escolhiam. Eu falava assim, agora de noite. E normalmente era de noite porque era mais barato. E a internet não caía. Então, você falava, não, agora eu vou ficar online. Eu vou entrar no ICQ. Eu vou entrar no Messenger. Olha, recordar é viver, né, Fabio? Com certeza. E aí, a gente escolhia. Será que faz sentido a gente falar hoje de uma escolha de estar online? É só a gente pensar como é o dia a dia das pessoas, né? Então, falar de online e offline muitas vezes não faz nem muito sentido porque as pessoas estão online praticamente o tempo inteiro, né? As interações acontecem mediadas por tecnologia. O trabalho acontece mediado por tecnologia. Né? A Lucimara falando internet discada. Velhos tempos. Isso. A Lucimara, você acha que usou um desse. Mas essa é uma boa discussão, Júli. É que nem a gente pode se perguntar. Estamos conectados? Estamos online 24 horas por dia? Talvez, mesmo que a gente não queira que nem eu vou falar, né? Olha, eu não quero. Vou desligar, né? Meu telefone. Vou ficar um pouco longe dele. Mas será que realmente a gente consegue ficar offline? Tudo tem efeito colateral, né? Assim, a gente estar disponível o tempo inteiro para todas as pessoas, né? Os nossos tempos. A gente não consegue qualificar mais muito as coisas, né? Porque a gente está fazendo as coisas o tempo inteiro. Então, tem efeitos colaterais esse nosso movimento enquanto sociedade. E é muito importante nós, enquanto educadores, olharmos para isso e nos posicionarmos. O Charles Fadel, que é um pesquisador que eu tenho um profundo respeito, ele escreveu um livro que ele chama Educação em Quatro Dimensões. Depois eu vou... Eu tenho uma trilha de aprendizagem que eu construí para os professores de aprofundamento. Esse vídeo, esse livro está lá para vocês. E eu acho ele sensacional porque ele fala isso. Se a gente não se apropriar enquanto educadores desse debate, alguém vai se apropriar por nós. Com certeza. Então, assim, a gente entender como as coisas funcionam. A gente começar a olhar a tecnologia, ele dizia assim, ele fala assim, que não dá mais para a gente ficar discutindo se é bom ou ruim, se deve ter ou não deve ter. Acho que a pandemia mostrou para a gente que essa discussão está superada. Mas é o... Nós, enquanto educadores, como a gente freia aquilo que a gente não acredita, que é bom para nós enquanto sociedade, e como é que a gente coloca no protagonismo aquilo que a gente acredita que é importante para a gente. Então, é nós, enquanto educadores, nos posicionarmos com relação a tudo isso. Eu acho que, acima de tudo, agora que a gente viveu essa pandemia, acho que a gente superou mais ainda essa discussão do pode ou não pode, deve ou não deve. Mas é o que a gente faz com isso depois de tudo isso. Talvez essa seja a grande pergunta, o grande questionamento. pré-pandemia, antes de tudo isso acontecer, nós sabíamos da importância da tecnologia, entendíamos a importância, a necessidade dela nas questões educacionais, mas, né, a gente ia levando, a gente usava, não usava, usávamos da nossa maneira, e, como você falou, agora, chegou. Esse momento que nós nos encontramos realmente mostrou a importância dela, a gente não pode ir contra, o mundo todo utiliza, o mundo inteiro admite a importância da tecnologia nos seus meios, nas suas situações, e a educação, talvez, ainda, não estou dizendo como um todo, mas tinha os seus questionamentos, negava-se, e acredito que veio esse momento, ó, não dá para ir na contramão da sociedade, do mundo, ela veio para ficar, e, agora, a gente abraça, e, tem que, agora, realmente entender o seu, a sua importância, como utilizá-la da melhor maneira. Exatamente, eu acho que agora, que a gente precisa, enquanto, enquanto educadores, ocupar esse espaço, assim, sabe? Nós ocupar esse espaço, chega de falar, em por nós, seja, vamos construir a educação que a gente acredita, né? Dentro do processo que a gente, que a gente viveu, né? E aí, dentro dessa perspectiva do que é, então, esse online, offline, né? Eu gosto do termo bico, bico é muito usado quando a gente fala de pós-modernidade, dentro desse conceito de complexidade, né? Que é o tempo que a gente vive, e tem muita literatura sobre isso, David Harbour fala sobre isso, né? Enfim, Estevam Mésaros também trata dessa questão, que o que é o bico? É aquilo que está ou existe ao mesmo tempo em toda parte. A tecnologia, ela é onipresente, né? E hoje, conectar, estar conectado, especialmente para a juventude, parece que tem a ver com o ser, não tem mais a ver com o estar. O professor Mário Sérgio Cortella, no livro A Era da Curadoria, ele fala disso, ele fala assim, que nessa contemporaneidade, viver e compartilhar é mais ou menos a mesma coisa, né? Você não separa mais essas coisas, né? Então, você, ao mesmo tempo que eu estou lendo um livro, eu já quero compartilhar aquilo. Sim. Você está vendo ali, as pessoas estão no show e elas estão vendo através da tela. Exatamente. Talvez ela não esteja, não sei se é a melhor maneira que eu me expresse, não deu nem tempo da pessoa experimentar, como você deu o exemplo do livro, né? Mas mal começou a ler ou está no show, não está ali sentindo a vibração, a vibração do som, mas já está querendo, talvez a experiência esteja muito boa para ela, ela queira compartilhar, mas nem ela experimentou no seu ápice tudo, mas já quer, talvez numa melhor das boas intenções, compartilhar com os demais. E nem como alguns colocaram ali no chat, é difícil onde a gente está desligado, no offline. Então, a todo momento a gente não está ali, parece tão natural, né? Já tirou uma foto, como essa que você colocou no slide, a pessoa já está ali vivendo, de vez de estar vendo o artista, o seu cantor com seus próprios olhos, diretamente no artista, estão olhando pela tela o que ele poderia estar ali vendo. É, e pensa que quando a gente também, né, nessa época aí do discador, a gente tinha que escolher as fotos que a gente queria revelar, né? Com certeza. Se a gente voltar um pouco, mas o Meurer até lembrou do barulhinho do modem discando, né? Depois da meia-noite, o pulso, né, que era mais barato, como você disse, o modem fazendo aquele barulhinho tão característico. Mas, como você falou, Júlio, hoje a gente tem um celular, que eu posso tirar quantas fotos eu quiser, dependendo da memória do meu celular, do cartão, de memória, ou como você disse, na nuvem, eu posso tirar dezenas, milhares de fotos e nunca está boa para mim. Ah, tirei, não está boa, tirei, não está boa, tirei, não está boa. Como você falou, quem tem mais de 30, um pouco mais de tempo, uma máquina fotográfica de filme, né, de rolo, 12 poses, 24 ou 36 poses. Tinha que pensar muito bem no que você queria registrar, porque você poderia, daquelas 36 poses, sei lá, seis, não estarem boas, desfocadas, porque você não via no monitorzinho, numa foto, como ela ia ser, ia ser uma surpresa na revelação. Exatamente. Então, a gente está vivendo, a nossa geração, por essa revolução, essa quarta revolução, que tem muitas pesquisas que falam dessa quarta revolução que nós estamos vivendo, que é a revolução do conhecimento, e aí essa tecnologia que se complementa, eu esqueci o termo que eles usam agora, mas é como se fossem tecnologias em diferentes áreas, então, na bioética, na medicina, e elas se fundem, porque, quando elas se fundem, elas são exponenciais, então, essa é a revolução que a gente está vivendo, porque a tecnologia digital já existia 30 anos atrás, mas hoje o que a gente tem é uma fusão de diferentes áreas e a gente tem esse potencial que a gente está vivendo, e aí, o que eu estou querendo trazer é a reflexão sobre vamos olhar o fenômeno criticamente, essa é a reflexão que a gente tem que fazer, não é para a gente viver, simplesmente viver. No Netflix, o Social Dilemma, que é o documentário que saiu agora, todo mundo está discutindo, a gente precisa olhar e entender o que está acontecendo, e a gente precisa se inteirar dessas discussões criticamente, mas não dá mais para negar, porque nós mesmos estamos vivendo, por mais que a gente negue, a gente está vivendo, então, como que eu uso isso criticamente? Eu acho que é essa reflexão que nós, educadores, precisamos fazer e precisamos levar adiante, inclusive, para os estudantes, porque quando a gente fala de cultura digital dentro da base nacional comum, falar de cultura digital é falar sobre todo esse universo que está ao redor das tecnologias, não é discutir tecnologia e não é instrumental, é uma discussão crítica, é criar conhecimento mediado por tecnologia, é compartilhar a sua forma de ver o mundo mediado por tecnologia, é intervir na realidade, então, acho que esse é um olhar super poderoso que a gente tem com relação às tecnologias, e aí, seguindo aqui na nossa conversa, agora eu chego na reflexão que eu quero fazer mais provocativa, que é sobre a distância e presencial, pessoal, a gente sente falta do presencial, claro, a experiência de estar junto, a escola não é só um depósito de criança e a escola não é só um lugar de transmitir conteúdo, ainda bem que a gente superou essa visão, né? A gente já entendeu que a escola é o espaço de construção, de humanização, e humanização tem a ver com relacionar-se, né? Por isso que a gente tem que olhar de novo o legado, né? Será que a gente não vai olhar para as nossas experiências de aprendizagem e pensar, será que estar presencial é estar presente? Vamos olhar aqui a foto da esquerda. Exatamente. Será que realmente é só estar com o corpo presente, né? Aquele menininho, olha a cara da menina lá pensando lá longe, será que realmente presente fisicamente significa que ele está presente? Exatamente. Então, estar presente e estar de corpo presente são coisas diferentes. Por outro lado, a gente tem aqui um exemplo de várias crianças aprendendo via tecnologia e integradas ao seu aprender, construindo conhecimento, né? Mas a gente tem o contrário também. A gente tem isso aqui, ó. Com certeza, com certeza. A gente tem a criança ali de alguma maneira, cara, é só um registro, eu que estou fazendo a narrativa em cima do registro da fotografia, mas a criança interagindo com o seu professor ali, né? Recebendo um suporte, trabalhando em dupla com o colega, e a gente tem uma criança isolada, um professor também isolado, silenciado pela tecnologia. Então, a gente tem as duas coisas, mas o mais importante é a gente pensar que não é o meio que está proporcionando essas coisas, né? O que está proporcionando é a experiência que a gente tem nos dois processos, né? Então, o que eu queria trazer como reflexão é exatamente isso, né? O professor Roberto Toro, ele fala o seguinte, ele diz assim, ele diz que se a gente fosse pensar, então, que a palavra educação à distância, ela é preconceituosa, ele diz, né? Primeiro, por todo o histórico que a gente tem do que é EAD no Brasil, né? EAD é algo negativo, é algo ruim, é algo mal feito, é de segunda classe, porque o que é experiência boa é a experiência do presencial. Ele diz assim, mas se a gente fosse, então, trabalhar só na perspectiva de entender o lugar onde geograficamente a pessoa está localizada, eu poderia, então, falar que a educação presencial é uma educação limitada a um espaço físico. Por outro lado, a educação à distância é uma educação sem limites, já que a pessoa pode estar em qualquer lugar. Então, se eu for limitar a reflexão crítica sobre o lugar geográfico onde a pessoa ocupa, a educação à distância sairia em vantagem, porque ela seria uma educação sem limites, né? Geograficamente, as pessoas poderiam estar onde elas estão. E aí, Michael Moore, que é um outro pesquisador, ele vai falar de um conceito mais importante, até, para a gente entender tudo isso, que é a distância transacional, né? essa nossa percepção sobre estar ou não estar presente, né? É muito maior do que simplesmente o meio, né? Então, essa sensação que pode ser minimizada pela experiência que você vai promover. E aí, aqui, eu estou falando de educação, eu vou falar, então, de estratégias pedagógicas que a gente pode promover para diminuir essa percepção de distância dos estudantes, né? Bom, e aí, eu começo falando de aprendizagem ativa. Eu gosto, eu gosto de fazer essa discussão anterior sobre aprendizagem ativa, justamente, para a gente não focar num, na receita do bolo, né? Então, qual é a estratégia que eu vou pensar agora e ela não está dentro da gente como, que educação é essa que eu acredito, né? Por que eu estou escolhendo, tais e tais experiências de aprendizagem? Então, eu gosto de fazer essa reflexão anterior de que a aprendizagem ativa, as metodologias ativas, elas são meios para uma educação que a gente sonha, né? E essa educação, ela tem alguns princípios. Para mim, ela tem alguns desses princípios que eu estou trazendo aqui, né? A gente possibilitar para os estudantes ter espaço de gestão do seu aprendizado. Então, cada vez mais o aluno começar a se responsabilizar pelo seu aprender, entender a melhor forma que ele aprende. Eu acho que diferentes experiências com diferentes mediadores curriculares, né? Uma palavra difícil, bonita, mas suportes de aprender, vídeo, texto, imagem, teatro, role play, enfim, diferentes experiências permitem que o aluno comece a se perceber enquanto sujeito que aprende, né? E essa metacognição é refletir sobre o seu aprender, né? E cada vez mais a gente colocar o aluno para ser também corresponsável pelo seu processo de aprendizagem. A nossa formação, né, professores, todos nós sabemos que ela não nos ajudou a ver a educação dessa forma. A educação dos pais, desses estudantes, também não ajudou a gente a ver a educação dessa forma. A gente tem uma série de barreiras que nos impedem, que nos dificultam, né? Que são desafios para a gente conseguir construir essa educação que a gente acredita. Mas eu também, conversando com os professores e sendo professora, eu percebo que cada vez mais os professores acreditam que essa é a forma de trabalhar, porque o resultado do engajamento do estudante é maior. O professor se realiza mais quando ele vê o aluno engajado nesse processo e aprendendo mais, né? Então, a aposta da aprendizagem ativa é uma aposta de ciência, ciência da educação. E cientista da educação somos nós, né? Então, é a gente dentro do nosso lugar enquanto cientistas dizendo, olha, esse daqui, esse daqui são os parâmetros de educação que a gente precisa construir coletivamente, né? Essa cultura educacional de 200 anos não vai ser superada da noite para o dia, muito menos se não for no coletivo, né? Então, o professor contemplar, pensar em contemplar diferentes interesses e necessidades dos estudantes, cada vez olhar mais para o sujeito que está em processo de aprendizagem. Como é que a gente faz isso? Então, a tecnologia pode ajudar, a tecnologia às vezes dá indício para a gente, né? A tecnologia nos libera muitas vezes, dependendo da experiência que a gente vai propor, para ter mais tempo de estar com determinados grupos, né? Os colegas podem contribuir com o professor, sendo o Salman Khan falar isso, sendo... Nós temos dentro de uma sala de aula muitos professores, né? Que têm determinados conhecimentos sobre determinadas coisas que podem apoiar os professores em alguns momentos com os outros colegas, né? Uma aprendizagem mais centrada no fazer, e aqui o fazer não é só manual, é artesanato, né? Porque muitas vezes a gente confunde um pouco essa coisa do mão na massa com artesanato, enfim. O que a gente está falando do fazer aqui, é a gente desenvolver experiências de aprendizagem para além do conceitual e do factual. A escola é muito baseada nisso, né? E a gente começar a pensar como é que eu, enquanto educador, consigo construir experiência para o aluno sair do conceitual e do factual e partir para uma experiência, né? Da vida real, de se colocar em conjunto com esse aprendizado, de comunicar esse aprendizado de outra forma, enfim, né? Tem mais a ver com isso. E aí, o trabalho por competências e habilidades nos ajuda nessa perspectiva, né? Especialmente com competências, né? Conectada com a realidade do estudante, conectada com o mundo real, com os problemas do mundo real, enfim. E o espaço para colaboração e compartilhamento, né? Então, e aí, de novo, né? Estar presencial é uma experiência de trabalho colaborativo, mas a gente consegue produzir experiências de aprendizagem colaborativas mediadas por tecnologia também, né? Com certeza. E eu coloquei o sujeito no centro dentro dessa perspectiva da educação integral também, né? Porque quando você vive essa experiência de aprendizagem que eu coloquei com alguns processos que fazem parte dessa aprendizagem ativa, de alguma maneira, não tem como você não dizer que você está desenvolvendo o estudante nas suas diferentes dimensões, né? E eu gosto muito de falar, eu sou um sujeito muito visual, assim, então, eu sempre quando eu vou planejar experiências para os professores que eu trabalho junto, ou vou dar mentoria sobre planejamento para eles, eu coloco esses referenciais muito visualmente para mim, eu coloco essa rodaninha aqui com o sujeito no centro para não esquecer que essas dimensões são evidentes para mim quando eu planejo experiências de aprendizagem, talvez uma mais seja mais social, envolva mais a colaboração, talvez uma seja mais de autoconhecimento, talvez a outra seja mais de uma reflexão profunda, mais intelectual, às vezes eu consigo mobilizar mais de uma dimensão, mas eu não esqueço das outras, senão eu fico muito intelectual porque foi assim que eu fui ensinada como professora, né? Eu percebo quando você traz esse slide, essa tela, está muito relacionado, a gente visualiza muito as questões da BNCC, da base nacional, então a gente vê as competências, tem questões socioemocionais, onde você, assim, apresenta a realidade do estudante, então, o mundo onde ele está, a gente percebe nessa tela as leituras desse documento, desse novo documento norteador que a gente tem para o ensino fundamental e, consequentemente, ele vai estar chegando também no ensino médio. Exatamente, e o currículo, como o sacristão diz, minha área de mestrado é currículo, eu gosto muito de discutir currículo, o currículo tem várias dimensões, o currículo não é só o documento que está escrito lá pela rede de ensino ou a base nacional comum, ele se realiza em diferentes dimensões, e uma das dimensões mais importantes é a prática docente, é como o professor traduz aquilo ou ele, inclusive, vai fazer com que aquilo aconteça dentro da sua prática, como ele avalia o currículo, então, tem várias dimensões desse currículo que se faz na sala de aula, é na sala de aula que a coisa vai acontecer e a sala de aula não como espaço físico lá da escola. Isso. Que hoje, acho que também essa discussão sobre a escola, vocês podem perceber, professores, a gente foi muito questionado enquanto docente de não estar trabalhando porque o espaço físico chamado sala de aula não existia. E a gente ficou muito bravo com isso, porque o aprendizado, a experiência de ensinar e aprender estava acontecendo, mas não naquele espaço físico. Então, a gente também precisa se libertar desse conceito de que a aprendizagem só acontece dentro daquele quadrado. sim, e a gente já tem essa discussão, a gente já fala dos diferentes espaços pedagógicos de uma escola, que a gente já tem, talvez, a grande maioria bem resolvido, que não é só, como você disse, nas quatro paredes de uma sala de aula que vai se dar o processo de ensino e aprendizagem. eu posso ter dentro de uma escola, dentro dos seus muros, mas também pode ser no extra muro, numa quadra, num pátio, num espaço coberto, espaços alternativos, outros espaços pedagógicos, onde esse professor das mais diversas disciplinas, dos mais diversos componentes curriculares, podem fazer seus trabalhos com seus estudantes. É, a educação sem limites, como diz lá o professor, o Romero Torre, que a educação presencial é a educação sem limites, os espaços de aprendizagem também são espaços virtuais de aprendizagem, né? Eu acho que uma coisa que a gente viveu agora, que a gente não tinha vivido enquanto educador, é pensar o que funciona bem e o que não funciona tão bem no digital, né? Isso. Quando a gente foi transpor coisas, porque é natural que a gente tentasse transpor experiências, a gente viu que algumas coisas não funcionaram muito bem no digital, e outras coisas funcionaram melhor no digital, e assim vai, e assim a gente vai aprender. outras coisas funcionaram bem no síncrono, né? Aquele momento que você estava sem... Com certeza. Com certeza. E é isso, né, Jússia, é o experimentar, né? Talvez a gente... Olha, lá na minha prática pedagógica dava certo, como você falou, né? Mas eu fui transpor, eu fui repetir, eu fui fazer no meu ensino remoto, não deu tão certo quanto eu imaginei, ou foi melhor do que eu esperava, né? Então, as questões do síncrono e o assíncrono, né, são complexos, são discussões muito atuais, são discussões muito pertinentes, e é esse experimentar, dosar, pra que a gente, no final, colha os resultados, como você falou lá no começo, não tem uma receitinha pronta, né? Exatamente, não tem. E aí, assim, eu quero só fechar esse meu diálogo mais teórico, enfim, não sei nem se é teórico, porque eu acho que um grande vai e volta ali, enfim, mas eu gosto de trazer esses referenciais, então, professores, pensa... É necessário. Professor, pensa o seguinte, quando você for construir as experiências, você não é mais o professor que dá aula, se é o professor, estou provocando você a pensar que você é um designer de aprendizagem, e ninguém é designer de aprendizagem que não seja professor, é aquele que para e fala, como é que eu vou ensinar isso? Qual é a melhor forma de ensinar isso? Será que dá para integrar tecnologia aqui? Como que o aluno pode se expressar? Será que ele pode expressar além do texto físico? Tem outras formas de ele se expressar para mim? Será que eu consigo avaliar utilizando outros mediadores? Outros elementos de registro? Então, alguns espaços que a gente precisa promover para os estudantes para que eles possam estar ativamente aprendendo, que estar ativo também tem uma confusão sobre o aluno que está se mexendo, a votação por estações tem que se mexer, é claro que isso tem um objetivo também, é manter o corpo físico, lembra da dimensão do físico que eu falei lá do integral? Também fisicamente o aluno estar ativo, mas ele está intelectualmente estar ativo, eu posso estar sentado super profundo, lendo o livro Pedagogia da Autonomia, sem conversar com ninguém, está super ativa nesse processo, mas tem que ter alguns espaços, eu como designer de aprendizagem vou falar qual é as lacunas que vou deixar para o aluno preencher? Eu não posso mais funcionar de uma forma em que as coisas vão já muito prontas, como é que eu dou espaço para que ele construa conhecimento? No fundo, as metodologias ativas que a gente tanto fala é a construção do conhecimento centrada no estudante, é isso, e a construção do conhecimento do ponto de vista da neurociência tem algumas características, então quando a gente fala de construção do conhecimento, aqui eu estou falando do aluno ser capaz de interpretar, de fazer inferência sobre aquilo, como a pergunta, como a educação centrada na pergunta, para que o aluno possa fazer inferência tem que ter lacuna, senão ele não faz inferência, ele ser capaz de analisar, analisar as partes de um todo, as relações dessas partes, em todos os níveis de ensino, todas as idades, nas condições que eles têm para fazer isso em cada uma das idades, e aí a especificidade de cada um dos professores dentro do seu saber da sua faixa etária, o aluno ser capaz de sintetizar, então ele conseguir relacionar uma ou mais ideias, então analisar, conseguir analisar a parte de um todo e relacionar, aqui são ideias, sintetizar ideias, construir ideias, avaliar, julgar qualidade, credibilidade, importância, quando a gente dá espaço para os alunos fazerem esses níveis cognitivos mais profundos, a gente está fazendo aprendizagem ativa, né, e isso dá para fazer, você vê que a gente sai da discussão do presencial e do online, e a gente, para promover isso, você tem milhões de possibilidades para fazer com todos os recursos, né, que a gente tem, estou vendo os professores comentando ali sobre as questões dos recursos, né, A gente não nega que não ter todos os recursos de fato limita, qualquer limitação de recurso limita a experiência, mas ao mesmo tempo, se a gente falasse só de recurso pessoal, qualquer escola privada de classe A no Brasil, a gente estaria desenvolvendo esses estudantes, né, e a gente não é só, essa oposição é importante, mas ela não pode se resumir a isso, né, se a gente resumir a isso, a gente deveria, então, entender que é só ter recurso para fazer, e a gente viu escolas privadas de passear, fazendo transmissão de videoaula 100% do tempo, porque foi a forma que eles trabalham, né, e essa experiência de aprendizagem centrada no estudante, ela não conseguiu se fazer, apesar de todas as tecnologias, né, então, a gente, eu entendo, eu não estou negando essa questão, né, até como alguém que trabalha com ruas públicas, mas eu estou querendo trazer para vocês aqui um outro olhar, acho que esse olhar a gente tem bastante, né, o professor, o José fala o seguinte, né, que o Cortella foi meu professor, ele fala isso, né, fazer o possível com o que se tem enquanto não se tem mais, não se tem mais, ele fala, fazer o possível com as condições que a gente tem, nas condições que a gente tem, né, e aí a gente começar a pensar quais são as possibilidades que a gente tem. e quando a gente fala aqui, né, Jússi, a gente não nega a importância da questão estrutural, embora que, né, a gente está falando do dispositivo, do aparelho, da rede, da internet, claro que são importantes os equipamentos como você falou, mas você está falando que é um, é um, os encaminhamentos centrados no estudante, questões participativas, e hoje já citei muito desse estudo, e você, enquanto estudiosa, enquanto, é, leitora, a gente tinha no passado, por exemplo, construções e laboratórios em escolas, né, compravamos equipamentos de ponta, enchíamos um laboratório com 30 computadores, e percebe-se que hoje a internet, a tecnologia, ela se modifica com uma velocidade muito rápida, e um equipamento de ponta hoje, né, ele se torna obsoleto muito rapidamente, percebe-se, e aqui eu estou falando em estudos, e isso a gente tem, esse conhecimento, que essa estrutura física, um laboratório de informática, ela já não supre mais, né, Jússi, as necessidades na educação, está partindo para o móvel, eu, claro que eu preciso de um dispositivo para cada, é pertinente um dispositivo para cada estudante, só que hoje, um dispositivo onde tem esse aluno compartilhando, onde ambos toquem, ambos, um ensine o outro, o manipular entre eles, né, compartilhar, ensinar, ele também é significativo, então, talvez, essa visão que nós temos de equipamentos, eu não estou dizendo que deve ou não deve ter, não é isso, se comprar ou não comprar, não é essa questão que nós temos no momento, mas, tem uma mudança de paradigma, né, de visão, aonde os próprios laboratórios, as próprias estruturas, elas estão se modificando a visão e a sua pertinência e a sua utilização na escola, né? Exatamente, Fabiola, e como o Paulo, ele diz, da denúncia ao anúncio, a gente denuncia e a gente tem que anunciar possibilidades, né, porque a gente tem que continuar lutando pelas condições, como o José bem colocou ali a fala do professor, claro, é uma fala de fatalismo, mas é uma fala de possibilidade, e as metodologias ativas, e a discussão sobre aprendizagem ativa que eu fiz trazer aqui, ela está para além do uso de tecnologia, né, eu, assim, eu não queria fazer uma oposição entre aprendizagem ativa e uso de tecnologia, porque a gente pode fazer com tecnologia, e claro, dá para fazer muito mais, com mais experiências, com mais recursos, mas aqui é a mudança de visão sobre o que é a aula, essa experiência da aula, né, é isso que eu estou querendo provocar aqui para a gente pensar junto, né, então, eu acho que sim, a gente tem que lutar, mas enquanto isso, dentro das condições que eu tenho, como é que eu vou fazer, qual é a próxima, o roteiro de estudo que eu vou fazer para o meu aluno, como que ele vai ser a partir dessa reflexão que a gente está propondo aqui, será que eu consigo deixar mais espaço para o aluno construir, né, é um pouco, acho que é um pouco isso que eu estou querendo trazer como reflexão, aí eu trouxe a definição da Lilian Bassic, e do professor Moran sobre metodologias ativas, mas é bem mostrando isso, né, a participação dos estudantes na construção do conhecimento, no desenvolvimento das competências, dando espaço para aprender no seu próprio ritmo, estilo e tempo, por diferentes formas de experimentação, aquilo que eu falei, que experiência eu vou promover, né, dentro e fora da sala de aula, mais do que nunca é o que a gente está falando aqui, com mediação da gente, nós, docentes inspiradores, e incorporação das possibilidades do mundo digital, né, então, acho que é um pouco isso que a gente precisa começar a olhar, eu gosto de ver essa definição como uma grande, um grande checklist de coisas, né, quando eu estiver construindo a minha experiência de aprendizagem, o quanto eu estou dando espaço para que essas coisas aconteçam, né, e aí, para fechar, eu trouxe inspirações para os professores, né, a gente tem um movimento, os professores que a gente apoia e que a gente acompanha, enfim, fazem parte das nossas redes de formação, e a gente tem feito um movimento chamado Empatia por Quem Educa, é uma grande forma de homenagear professores de todos os lugares do Brasil que estão fazendo um trabalho incrível, e aqui eu estou focado muito na pandemia, né, a gente está focado muito na pandemia, e a gente, toda quarta-feira, hoje, a gente lançou mais uma, né, dos casos, a gente lança essas histórias inspiradoras de professores, né, e a gente tem, desde professores da educação infantil, como é o caso da professora Bárbara, até professores do ensino médio, que nessa pandemia, vocês vão ver, eu vou dar alguns exemplos aqui, né, não quero me estender, porque eu sei que vocês têm outros compromissos, mas queria ressaltar que o uso da tecnologia aqui, ele existe, mas vocês vão ver que tem muito mais a ver com a experiência que ela promoveu com o uso dessa tecnologia, porque dá para ser chato para caramba com a tecnologia também, e dá para deixar de ser encontros, né, porque se você fizer a mesma coisa, deixou de ser, então, assim, ela, aqui, essas experiências mostram isso, como é que o professor conseguiu, com criatividade, com parceria dos estudantes, usando os espaços e recursos que tinham, promover experiências significativas, então, vou dar o exemplo aqui da professora Bárbara, vocês estão vendo o desenhinho ali da criança, ela fez uma pesquisa com os alunos dentro de casa sobre o DEM, é uma observação e uma pesquisa, então, eles foram buscar focos da DEM, então, eles conversaram sobre isso, era uma preocupação desse grupo de estudantes, então, ela promoveu uma pesquisa, uma investigação de crianças da educação infantil, né, então, deu referência para eles pesquisarem em fontes seguras, né, para que eles pudessem ali entender um pouco mais sobre aquilo e fazer o registro, então, aqui elas realizam atividades para eles irem no campo e o campo é o espaço da casa deles, promoveu diferentes formas de registro, porque ela deixou eles à vontade para pensar nas possibilidades tecnológicas que se tinha, né, e também no estilo, aquilo que ele quer, ele quer desenhar, ele quer gravar um videozinho, o que ele quer fazer para registrar, e tudo isso foi compartilhado pelo WhatsApp. E a gente percebe, né, ali no chat, tem as discussões, as perguntas, a Neiva Mara pergunta, né, alguns exemplos de práticas em sala de aula utilizando as metodologias ativas, aqui são alguns exemplos, né, e a gente consegue fazer adaptações, então, por exemplo, aqui é uma professora de educação infantil, e ela está trabalhando conceitos das ciências, que é a minha área, né, então ela está falando ali, eu vejo pela foto, os estágios do mosquito, né, da metamorfose, né, pulpa, larva, mosquito, e como a gente discute, né, o que que é essa tecnologia, né, tecnologia não necessariamente são só, né, Jússi, os aparatos tecnológicos, aquilo que são ligados, na tomada, que tem pilha, que emite luz e faz barulhinho, como você mostrou ali, né, essa criança desenhou, uma outra poder, né, então, o jeito dela fazer a sua produção, ela ser a protagonista, ela ir atrás de fontes fidedignas, né, então, informações com o respaldo, não ir atrás de qualquer informação, aqui ela fez um registro, um desenho, e compartilhou no WhatsApp com seus colegas, né, com a sua professora, mas poderia ter gravado um áudio, feito um videozinho, então, são situações, né, então, por exemplo, Neiva, aqui a gente, provavelmente, a gente vai mostrar mais algumas outras, e nós podemos fazer adaptações, para a nossa realidade, que é o ano, os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, questões interdisciplinares, né, tem alguns conceitos, algumas informações que não são só de um determinado componente curricular, e sim, pode perpassar mais de um. É, eu quis mostrar a educação infantil, porque eu ouvi, às vezes, falar, é tão difícil fazer com os pequenos, né, então, e o que você falou, é totalmente adaptável, porque a prática, ela depois é adaptável para as temáticas, os fenômenos, enfim, para aquilo que se quer investigar com os alunos maiores, né, a professora Andréia, também fez com os pequenos, né, ela convidou os alunos, inclusive, a colocar o uniforme, fazer lanche, e foram fazer uma expedição virtual, né, ela criou um ambiente, ver que essa coisa da experiência, ela construiu uma experiência, e os alunos foram fazer uma saída pedagógica no Google Earth, né, então, confletir sobre produção do lixo, conhecer como alguns países trabalham com essa questão do lixo, e aí, é, ela foi coletando as informações aqui, né, o aluno dizendo, o que eu mais gostei foi do ônibus voador, né, que ela trouxe um ônibus voador pra eles discutirem, né, com passagem até pelo Japão, a turma pode conhecer melhor o problema do lixo, a realidade dos atores sanitários, etc, e esse é o tipo de experiência com tecnologia, que é simples no sentido tecnológico, ela é muito poderosa, porque é uma coisa que você não conseguiria fazer sem ela, sim, você pode fazer comunidade, vamos investigar o lixo, que é outra experiência e linda, igualmente linda, tão importante quanto, tão importante quanto, ver no lixo do Japão, como é que você ia pegar o menino, levar pro Japão, voltar e discutir? Então, assim, a tecnologia, ela promove experiências que seriam muito difíceis de você promover sem ela, então, esse é um uso super significativo nesse sentido, né, e a gente percebe, e a gente percebe, né, por exemplo, aqui, o Google Earth, museus virtuais, nada impede, né, a gente não está desmerecendo a importância quando a gente está ali com o estudante, no presencial, como a gente falou ali, no que é real, embora a gente discutiu da realidade, o que é real ou não, é importante estar ali com ele, então, se ele está vendo a rua do seu bairro, né, um córrego que está ali do lado da sua escola, tem que entender a realidade, compreender, né, a gente parte, a gente que, né, estuda e tem o contato com os pequenos e vai conhecendo a educação infantil até chegar no ensino médio, a gente vai partindo da realidade dele, da casa dele, da rua dele, do bairro dele, do município dele, do estado, do seu país, no mundo, até chegar no universo, então, como você falou, se eu tenho essas ferramentas, Google Earth, museus virtuais, que o Google tem algumas ferramentas, você não conseguiria levar 20 alunos para o Japão ou para o museu, então, eu tenho experiência no museu, no seu município, como você falou, o lixo que é produzido na própria escola, reciclado esse lixo na sua escola, mas entender o mundo também parte, né, do micro para o macro, do local para o global. Com certeza, e são experiências que se complementam, isso que é mais legal, né, assim, elas se potencializam, né, aí a gente tem um exemplo aqui do Museu da Infância, que é o Museu da Infância, pode ser, de novo, foi feito com os pequenos, eu trouxe os pequenos, eu sei que eles trabalham com os maiores, mas eu trouxe os pequenos, porque são adaptáveis, então, a criança fez aqui uma mochilinha, tá vendo, com materiais recicláveis, enfim, inspirados em brinquedos da infância, e isso é super legal, porque envolve as famílias, né, envolve os familiares, nessa discussão sobre brinquedos da infância, enfim, relato da tradição familiar, então, essa relação intergeracional, super bacana, né, e eu falei aqui, o professor Fábio falou, ah, qual é a experiência do ensino médio, né, bom, eu fui professora do ensino médio também, viu, professor Fábio, eu tô falando aqui agora de outro lugar, mas eu também fui professora de rede pública, né, e também passo pelos desafios de nem todos os alunos quererem se engajar em tudo, e aí é um trabalho mais longitudinal, que eu acredito que a gente precisa fazer e construir com os estudantes, e coletivo, né, é muito difícil um professor fazer sozinho, você constrói uma relação com aluno, outro professor entra, você tem que reconstruir toda aquela relação de engajamento, então, eu acredito na força de um coletivo, de uma escola, né, mas essa mesma experiência que a gente fez no Museu da Infância voltado para o brinquedo, você pode fazer um museu de tecnologia, você pode fazer um museu de tantas outras coisas que fazem parte da realidade do... E, assim, já que o Fábio, ele menciona, né, questões do ensino médio, quando você fala essa questão intergeracional, questões da filosofia, da sociologia, que são disciplinas, né, são componentes próprios do ensino médio, onde tem essas questões associadas à opinião, a acontecimentos da sociedade, e aonde tem esses debates, aonde tem esses questionamentos. Museu da Empatia, Museu da Pessoa, né, essa narrativa de histórias de pessoas, ou da sua família intergeracional de novo, né, ou do seu bairro, e você construir essa grande narrativa das histórias, né, tem a mesma lógica, mas com outros temas de disparadores, né. Aí a gente tem aqui a professora Samanta, que trabalhou com... Ela produziu um jogo no Google Slides com o Naruto, né, e aí o Naruto, além dos alunos adorarem, os pais também adorarem, adorarem, né, os alunos não quiseram brincar sobre... Entender sobre partes do corpo, os tantos pequenininhos de oito anos, apenas na aula, pediram o jogo para jogar depois, interagirem, enfim, né, se mantiveram engajados. Uma coisa que podia ser não tão engajadora, ela promoveu uma experiência mais engajadora, né. Aí a gente tem aqui a professora Gabriela, lá em junho, né, com essa coisa do isolamento, do distanciamento físico, o ArraiaCraft, os alunos usaram o Minecraft para construir a escola, reproduzir a escola, vestuários, enfim, tentaram viver a experiência de, virtualmente, por meio do seu avatar, estar dentro de uma festa junina, né, com criatividade, é um jogo que as crianças já jogam, quer dizer, parte do repertório da criançada, né. aqui a gente tem o professor Ramon, que foi, focou em aprendizagens de pensamento computacional, usando uma plataforma gratuita, que já tem aí conteúdo disponível, envolveu os alunos em missão para pensar em como eles podem aprender sobre pensamento computacional, no desafio da hora do código, então, outro conteúdo aí que está aí disponível gratuitamente para os professores experimentarem, porque o pensamento computacional é uma outra reflexão aqui, mas ajuda a gente a aprender sobre diversas áreas, né, super interdisciplinar, e tem tudo a ver com isso que nós falamos aqui hoje, né, se a gente não apropriar os alunos, os estudantes, os cidadãos desse tempo que a gente vive na discussão sobre tecnologia, eles vão ser massa de manobra, né, então, acredito muito no poder de envolver os alunos, no entendimento do que é a tecnologia, né, o pensamento computacional. A professora Luciana fez um mural e isso aqui tem, é o momento de escuta, né, ela fez um mural sobre a pandemia, né, colocou os estudantes para expressar os seus sentimentos na educação social emocional, expressar os seus pensamentos em música, imagem, prece. Olha quanto, desculpa, olha quanto tão importante isso, né, a gente sabe que nós estamos num momento aonde, como alguns colegas colocaram ali na rede, no chat, nem todos têm uma família, né, um pai, uma mãe, pode estar com um tio, com um avô, então, imaginem essa situação, se nós, adultos, né, já estamos cansados, tristes, ora, desmotivados, imaginem essa criança, esse adolescente, esse estudante, e olha que pertinente o trabalho dessa professora, né, que poderia ser estendido, aqui é um quarto ano, mas, para o nosso ensino fundamental, para o nosso ensino médio, aonde ele pode se expressar, então, numa música, a gente está trabalhando conceitos da arte, preces, né, então, ali, pensamentos, desenhos, pequenos textos, poesias, trabalhando diferentes linguagens, e ao mesmo tempo, trabalhando conceitos, né, então, o que que é uma rima, o que que é um, questões da língua portuguesa, por exemplo, que eu desconheço, mas, também está trabalhando sentimento, emoção, talvez aquele aluno que não está tendo aquele apoio em casa, mas ele percebe num colega, só o fato dele desenhar e alguém olhar esse desenho, uma poesia, onde ele se expressou, olha que diferença é essa atividade que talvez um professor vai pensar, nossa, que simples, mas fez um, um sentido, isso é uma atividade simples, né, e vai fazer um significado para ele muito grande, muito significativo, vai ser. Exatamente, e aí, eu ainda trouxe essa questão dos avós, muitas crianças não estão vendo seus avós, né, e sentem falas com as avós, então ela trouxe essa discussão à tona também, para que eles pudessem expressar sobre isso, e é o que você falou, aqui, claro, é um recortezinho, mas tem toda uma sequência didática, o professor mapeando as habilidades da base nacional que estão aí presentes nessa experiência, tornando visível o aprendizado dos estudantes, né, utilizando tecnologia, e aí, o aluno que não tem, mas conseguiu fazer um registro, manda uma foto no WhatsApp, ela joga no mural, ele está ali representado, né, se ele não pode, mas ele teve, ele sabe qual é a atividade a ser feita, ele guarda, e depois, isso entra no postulório depois, enfim, né, vai criando as possibilidades, Luciana é professora da rede pública de Itajubá, esse é muito legal, professor de educação física, professor de educação física sofrendo, não é fácil, né, e ele pensou uma coisa muito diferente, ele falou, a gente vai trabalhar reproduzindo, fazendo releitura de fotografias de uma atividade física, então, você tem que olhar mais artístico sobre o corpo e o movimento, porque a educação física está na área de linguagens, né, então, a gente está dando mais essa perspectiva da cultura para a educação física, né, e aí, ele fez, ele deu um exemplo aqui, né, vou mostrar a foto da releitura dele que ele mostrou para os alunos do Tiger Woods, então, ele fez uma releitura com elementos que ele tinha na própria casa e aí tem várias fotografias que os alunos mandaram colocando a foto, por exemplo, um aluno no skate representando uma foto de um campeonato, né, então, além de se movimentar, pensar em como ele coloca esse elemento, né, do artístico, da fotografia, super interdisciplinar a prática do artístico, com certeza. A professora Daniele, que trabalha comigo, né, trabalha com a gente aqui na Redesenha, nossa coordenadora pedagógica, fez um diário de hábitos e atitudes que impactam na qualidade de vida, então, ela lançava desafios para os alunos, para manter os alunos engajados, nessa discussão sobre alimentação saudável, hábitos saudáveis, atitudes, empatia, né, e aí os alunos foram registrando isso num portfólio e ela foi acompanhando esse projeto, inclusive, ela ganhou um prêmio por esse projeto e olha que bonitinho, a aluna fez uma pizza de coração no dia dos namorados, então, assim, vai, ela, vai construindo esses elementos e vai registrando as suas experiências e as reflexões, ela vai provocando, à medida que os alunos vão fazendo o diário, eles vão refletindo sobre seus hábitos e ela vai provocando os alunos e dando desafios a respeito de hábitos, né, tem vários relatos super legais. E o legal é que quando a gente propõe enquanto professor essas ações, essas atividades, esses desafios, eles têm uma criatividade imensa, né, a gente imagina uma coisa e quando a gente recebe, ele muda, né, o encaminhamento, a devolutiva, nos surpreende, a gente pensa que uma ação relativamente simples nos surpreende com a produção, a qualidade, a criatividade que eles apresentam. Exatamente, tem que dar espaço para os alunos construírem, lembra das lacunas? É aí a gente vai percebendo o quanto eles são talentosos, né? A professora Lucimara que está aqui, inclusive, com a gente. Ah, Lucimara Santos, né? Aham, que legal. Professora da Rede Pública aqui do município de São Paulo, fez um jogo da memória com os alunos, durante a aula síncrona, quer dizer, para conseguir engajar naquele momento da aula síncrona que já estava ficando pesado, né, para os estudantes, ela criou, né, dava um código para eles conseguirem acessar e os estudantes conseguirem exercitar aí o aprendizado sobre os objetos da escola por meio desse jogo da memória, né? Legal. Uma atividade de engajamento, né? Mais com foco nessa coisa do engajamento. Que legal. Parabéns, Lucimara. Lá está aqui, ela respondeu. Oi, eu. É você. Que legal. Obrigado por estar participando, Lucimara. Estou acabando, tá, gente? É que, assim, eu não quero deixar ninguém de fora dos professores, né? Tá certo. Olha que prática legal. A gente coloca uma ideia no bom sentido, né? A gente rouba, a gente pega essas ideias e adapta. Então, é um roubartilhar, um novo termo que a gente acabou de inventar. É, o roubartilhar, exatamente. Aqui, a professora também deu desafio para os alunos, né? Então, eles tinham que cumprir missões que ela foi dando, essa coisa do jogo, da linguagem do jogo, né? Você vê que é a metáfora do jogo. Não é necessariamente um jogo, mas é a metáfora, né? Então, eles tinham que cultivar uma horta, dicas literárias, preparar uma refeição. Ela foi dando desafios diferentes para eles, né? Eles irem registrando essas experiências e aí desenvolvendo a sua habilidade escrita, enfim, as suas competências linguísticas com esses desafios que ela foi fazendo com eles, né? Registrou. Ela foi registrando, inclusive, no perfil do Instagram dela, compartilhando as experiências com os alunos, né? Professora do Piauí. A gente está representando o Brasil todo aqui. A professora Juliana criou uma trilha com esse tingling, que é um recurso gratuito também que a gente gosta bastante, a gente recomenda para vocês. Os alunos estavam com saudade da escola, então ela criou uma trilha, ela teve a possibilidade de acessar a escola, criou uma trilha com som, ambiente, foi construindo esse recordar da escola para os estudantes, né? Então, foi uma forma deles amenizarem a saudade do espaço da escola, né? A escola construiu para eles se sentirem de volta na escola, né? Só um parêntese, Júlce, você consegue voltar a tela, por favor? Volto. Só para... Curiosidade que a gente sempre aprende, esse tingling, o que ele faz? Ele cria o quê? É imagens interativas? É uma trilha interativa, então é como se fosse, você pode conseguir, consegue criar, por exemplo, um mapinha e que ao você clicar, você vai hiperlinkado para outro lugar, mas ele é uma animação, você consegue dentro com ele uma animação mesmo, com vários hiperlinks, então, por exemplo, ela produziu aqui, mas você pode dar o desafio do estudante produzir uma trilha interativa, em que, por exemplo, ele vai aprofundar a matemática da poesia, o estilo literário, ou algum conceito que ele tenha trabalhado, que ao produzir esses portfólios, né? Dentro do tingling, eles vão compartilhar entre eles, e eu vou aprender com o tingling, que o meu colega fez sobre um tema complementar ao meu, né? Então, ele cria esse mapa interativo, né? Que é super bacana, e simplão de criar, facinho, os alunos adoram. E essa professora do ensino médio, a professora Andréa Galego, professora de ciências, ela, para aproximar os alunos de conceitos biológicos, valorizar o conhecimento prévio deles, ela foi trabalhar poríferos por meio do episódio do Bob Esponja, e eles gostaram porque recordou a infância deles, enfim, né? E ela fez uma sala de aula invertida com isso, então foi uma estratégia de engajamento, utilizando um personagem conhecido dos estudantes para analisar as características morfológicas e fisiológicas do Bob Esponja, e aí ela fez um quiz, né? De desafio de erros conceituais para os alunos, e depois levou isso para a sala como aquecimento, e trabalhou com outras estratégias com os estudantes. Com certeza. E aí, para encerrar nosso papo maravilhoso, a gente até se estendeu aqui, espero que a gente tenha... Quando o papo está bom, a gente se estende, que é a paz, imagina! Eu queria convidar, então, os professores em todas essas dificuldades, dizer que eu sou... Como eu comecei falando que eu sou solidária com os professores que se desafiaram, todos esses professores aqui ficaram extremamente orgulhosos de si quando viram que a gente colocou a prática ali no documento, ajudou a compartilhar experiências, generosamente compartilhando as suas experiências, são construindo a sua jornada pessoal de aprendizagem, dentro de todos esses desafios que nós estamos vivendo. Aí eu trago a minha inspiração de sempre, que é o Paulo Freire, que é a gente deve usar o risco, provocar o risco como a única forma de avançar no conhecimento, de aprender e ensinar verdadeiramente. E aí eu acho que o que a gente fez aqui nesse momento de pandemia, professores, foi ousar, arriscar, e sempre nesse espírito que eu acho que é um espírito muito bonito dos professores, é de se incomodar com a visão escolar, é de se incomodar com aquele aluno que você não está conseguindo acessar, e que a gente sabe que não é só responsabilidade do professor, a gente tem o contexto da causa da pessoa, tem todas as questões que a gente sabe que estão por trás de tudo isso, mas você, professor, se incomodar de não estar chegando no seu aluno, demonstra a sua preocupação verdadeira e genuína com os estudantes, né? Aí tem algumas referências que eu já, eu só estou mostrando aí, mas eu vou deixar aqui no final, pessoal, esse material de aprofundamento que a gente criou, vocês vão responder esse formulário, que vocês vão receber um link com uma série aí de materiais para vocês aprofundarem esse debate que a gente começou aqui, perguntaram para mim sobre o que é sala de aula invertida agora, lá está discutindo sobre sala de aula invertida, materiais para vocês conhecerem essa referência, e tantas outras que a gente trabalha aqui apoiando os professores, se vocês quiserem continuar conhecendo práticas inspiradoras, só seguir a gente nas redes sociais, arroba redesenhoedu, que a gente compartilha muita prática legal dos professores, tutoriais de recursos digitais, experiências, enfim, tudo que a gente aprende, a gente rapidamente compartilha com os professores para se fazer o conhecimento. O que é bom, a gente compartilha, não é, Júcia? Pois é, e queria dizer assim que foi um prazer enorme estar aqui, de alguma maneira, colaborando com o debate de vocês, e espero ter conseguido ajudar aí, ou trazer mais provocações, porque eu acho que essa é uma missão da educação também, como eu disse, trazer boas perguntas e talvez a gente concluir possibilidades com essas perguntas, né? E talvez seja essa a ideia mesmo, Júcia, com certeza você agregou, com certeza você acrescentou, e a gente sempre gosta de deixar aquela pulguinha atrás da orelha, talvez sair com, eu poderia ter me chamado a atenção essa nossa webinar, vou assistir essa fala, esclareceu algumas perguntas, algumas indagações como você fez, mas eu também posso, a partir de agora, outras questões me foram levantadas, e talvez isso, como você falou, é a educação, sempre ter os porquês, sempre questionar, sempre perguntar, e sempre querer respostas, sempre ir além, a gente é um eterno estudante, a gente sempre está aprendendo, com certeza, a gente leva sempre alguma coisa das nossas conversas, das nossas falas, como a gente viu, tem muitas questões que são postas, muitos professores no chat concordaram, compreenderam, perguntaram, como você, da parte estrutural, da parte física, questionaram, e a gente deixa bem claro que também ela é importante, e a gente não, talvez é a nossa função, aqui enquanto Secretaria de Educação, formar, dar informações, informar, dar esse conhecimento, mas também, para que a gente não fique acomodado, para que a gente não fique naquela nossa zona de conforto, talvez é uma boa palavra, para a gente usar, está bom assim, para mim, está tranquilo, mas veio essa pandemia, veio essa situação, e mexeu com as minhas estruturas, me abalou, e aí, eu vou ter que sair dessa minha zona de conforto, às vezes é difícil, eu vou ter que estudar, eu vou ter que, correr atrás, então, a gente tem que dar o primeiro passo, a gente está aqui, enquanto Secretaria, também dando essa formação, trazendo informações para vocês, ali no chat, perguntaram, a Sê me perguntou, onde fica disponível o material, o link para o material, eu vou combinar com a Jússi, para ela mandar para mim, por favor, os slides que ela utilizou, daí eu vou colocar na descrição, no YouTube, eu coloco o material, e o link que a Jússi mostrou, para ter acesso àquelas informações, àquele material que você mostrou, pode ser? Eu coloquei aqui, inclusive, para vocês no privado, se vocês quiserem, a gente colocou lá, o link para o pessoal, o link, onde eles vão acessar esses materiais, vocês, coloquem, 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 é como diz a Adélia Prado, eu não quero o queijo, eu quero a fome, isso, acho que esses materiais são só uma provocação inicial para a gente continuar estudando, e eu acho que só um recadinho final, que eu tenho conversado muito com os professores sobre uma possível retomada, num modelo de retomada gradual, com pequenos grupos indo à escola, a única forma de isso funcionar é se a gente flexibilizar os tempos de currículo, se a gente mantiver os tempos de currículo iguais para todo mundo, não vai ser possível a gente dar continuidade ao currículo, a não ser que a gente tenha uma super estrutura de transmissão de aula, enfim, mas centrada na figura do professor, e o que eu estou provocando vocês aqui é, existem outras formas de fazer, flexibilizar os tempos do currículo, como, por exemplo, trabalhar com projetos, trabalhar com roteiros de estudo, com tempos mais flexíveis, ter espaço para investigação fora da escola, dentro da escola você conseguir estar mais próximo e fazer um trabalho de tutoria, para mim, a única forma de fazer funcionar com o legado, que é o que a gente está falando, é o legado do aluno centrado, aprendizagem centrada no estudante, né, então, e o legal, e o legal quando você comenta isso para fechar, Jus, só para ler nosso último comentário ali no chat, o Silas Ferreira, ele comenta e faz uma pergunta, mas praticamente você respondeu, entende-se por uma aprendizagem, por projeto e de resolução de problemas, ou seja, colocando o aluno como uma visão do mundo, é uma ideia de metodologia ativa, né, é a pergunta dele, então, trabalhar com projetos, uma ou outra situação, trabalhando com problemas, né, com resolução de problemas, o aluno vai estar como ator principal, ativo do processo, centrado nele, são ideias associadas à metodologia ativa. Com certeza. Né, bem isso. Aí. E muitos aqui comentários, a Edmara comentou agora, essas práticas, algumas não são tão novas, outras são mais recentes, realmente, é colocar na, colocar em prática é difícil, né, Edmara? a gente está tão acostumado, tão, com um modelo, com uma maneira, e colocar isso, em prática, realmente, nos abala, nos mexe. É isso, professores, então, agradeço imensamente por terem ficado aí com a gente, nessa tarde, provocando as reflexões, e vamos juntos construir a educação que a gente acredita, né, acho que esse, como eu falei, é um movimento de educadores, né, se a gente acredita nessa educação, é a gente que vai ter que fazer ela acontecer. Então, pouco a pouco, com experiências simples, como a gente colocou aqui, algumas experiências simples, experiências mais robustas, a gente vai construindo a educação que a gente acredita. Com certeza. Jússi, muito, muito, muito obrigado pela sua participação, com certeza, a tua fala agregou, claro, ela não, ela não, não nos responde tudo, é, nos dá também, traz respostas a algumas indagações, a alguns anseios, mas também nos traz mais perguntas, mais questionamentos, e talvez essa, essa ideia. Então, como a gente traz aqui nas nossas webinárias da Secretaria, são, é, ferramentas, são encaminhamentos, são sugestões, é, para cada situação, para cada realidade, e acredito que, de alguma maneira, é, os professores, alguns sabem mais, outros sabem menos, alguns já desenvolvem, já realizam um trabalho muito parecido, ou, nesse viés, outros nem tanto. Então, a gente tem, é, professores em diferentes caminhadas, e eu sempre falo assim, todo mundo tem a linha de chegada, né, a gente está dando, cada um tem o seu fôlego, o seu preparo físico, e a gente está fornecendo ali, uma aguinha, um apoio, né, uma, 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 uma coisa que dê um ritmo para ele. Então, todos nós estamos em ritmos diferentes, um pouquinho lá para frente, um pouquinho mais para trás, mas todos nós vamos chegar lá, na linha de chegada, que é o sucesso do nosso estudante, para que o processo de ensino e aprendizagem, aconteça da melhor maneira, porque a gente está aqui, é, é para eles. Então, muito obrigado pela tua fala, pela tua participação, pela disposição do seu tempo, desculpe pelo início da nossa web, que foi tão diferente, é, pelas questões da tecnologia que são posses. Tá certo, eu agradeço mais uma vez o convite, então acessem lá a nossa trilha de aprofundamento, mantenham contato com a gente, sou uma pessoa super acessível, vou ter o prazer enorme de continuar dialogando com vocês, professores. Com certeza, e fique, e fique convidada, caso os nossos professores, no chat, ou posteriormente comentem, ou tenham alguma, uma sugestão de um tema associado, relacionado, e você quiser, está convidada para fazermos mais uma fala, é algo que você também achar pertinente. Tá certo, muito obrigada, viu gente, um abração. Imagina, nós que agradecemos. E obrigado vocês, professores, pela participação de vocês, a gente se estendeu um pouquinho no tempo, estava gostoso o nosso bate-papo, né, e é assim, a gente tem essa ideia, enquanto Secretaria de Educação e Desporte, trazer profissionais, pessoas, que fazem seus estudos, que trazem boas práticas, que realizam alguma coisa, que pode nos agregar, que pode auxiliar, na nossa caminhada. Então, eu espero vocês, numa próxima webinar, essa foi dedicada, a todas as disciplinas, a todos os componentes, peço desculpa, pelo nosso início atribulado, a tecnologia, nos falhou hoje, aqui para conexão, tudo, fizemos um formato, um pouquinho diferente, mais informal, mas, finalizando essa webinar, ela vai estar disponível, vai estar gravadinha, e vai estar no nosso canal do professor. Então, muito obrigado, pela participação de todos, bom trabalho para todos, e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.